Eu estou tentando, Aros, encontrar uma palavra que não seja agressiva no que eu sinto quando eu vejo o presidente falando dessa forma. Não tem nada para comemorar, isso vira um palanque, um comício eleitoral desnecessário. Essas explicações que você deu perfeitamente, era o necessário e o suficiente, não precisava demais. Foi campanha para o Paulo Pimenta, foi meritocracia, ele enxerga isso, de tudo que o governo fez. Eu vi as caras de Eduardo Leite, do Fernando Haddad, de um monte de outras pessoas dizendo meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O constrangimento era alheio, eu senti vergonha, não precisava disso, o presidente extrapolou à toa. Tem um monte de gente que está passando circunstâncias penosas, tristes, lamentáveis, perderam tudo, perderam até lembranças, perderam documentos, perderam história. E foi lá fazer um comício eleitoral, mostrando tudo o que tinha feito o governo, dando risada, de um momento que não precisa da risada, levou um monte de gente, desnecessariamente. Isso poderia ter sido feito, inclusive, eventualmente, em cadeia nacional. E quem quiser assistir, assiste. As pessoas que estão no Rio Grande do Sul precisam dessa ajuda, é fundamental, é valiosíssimo. Era isso, era ler exatamente, eventualmente, explicar um pouquinho mais sobre o que você leu. Era isso, não precisava de comício. Eu espero de todo o coração que o TSE, que é tão rígido com as questões, observe se isso não é pré-campanha, para o que quer que seja. Fomentando uma campanha, um lançamento de uma campanha de Paulo Pimenta, e, de fato, aproveitou e tirou o Paulo Pimenta da SECOM. E aí está explicado, dias atrás, questionamos aqui nesse programa, o que o ministro de comunicação tem que fazer numa tragédia dessa? Além de questionar e criticar a todo mundo que critica, e mandar à Polícia Federal, se alguém faz uma crítica. Isso, válido. Aí, para isso, foi muito competente. Mas agora está explicado. A situação era muito clara. Era colocar o Paulo Pimenta para lançar ele, e depois, para uma eventual candidatura em 2016, que certamente acontecerá. Eu peço desculpas, perdão, a todo o povo de Rio Grande do Sul, porque isso que fez o presidente era absolutamente desnecessário.